Será que a massagem ou a terapia manual podem apresentar interferências positivas na recuperação do treinamento? Esse estudo aqui, ele observou 8 homens que caminharam na beira abaixo com incrementos de 10% da massa corporal total por 40 minutos e foram submetidos a uma massagem terapêutica por 30 minutos, 2 horas após a estratégia de recuperação. E olha só que interessante, os homens que foram submetidos a estratégia de recuperação, a massagem, por exemplo e também os homens que não foram submetidos a massagem, eles apresentaram ali no caso uma redução da força isométrica em ambas as pernas uma hora após a caminhada demonstrando assim que houve a instauração da fadiga que foi colocada ali pela caminhada. A força isocinética a 60 graus por segundo e a altura do salto vertical foram significativamente menores para o membro massageado a 20 e 24 horas após a caminhada. Ou seja, a massagem além de não ajudar, ela acabou prejudicando a força isocinética a 60 graus por segundo e também a força de impulsão vertical. Aumento na intensidade da dor e da sensibilidade para a perna não massageada a 24 horas após a caminhada e isso apresentou aí uma diferença estatística. Então parece que a massagem, ela acabou tendo ali uma interferência positiva no que diz respeito na intensidade.